o peirinho está muito bom vou mostrar uma dica para você como você deixar o peixe com uma casquinha crocante e não ficar encharcado na gordura sou o Moisés Reis aqui eu coloquei fubá fubá de muro que eu coloquei aqui e farinha de trigo meio a meio que você vai colocar vou estar pegando o peixe vou passar aqui duas colheres de farinha de trigo e duas de fubá o que eu já vou fazer aqui agora vou estar colocando na água depois vou colocar na água porque foi um pouco pouca você pode ver que não cobriu ele coloquei um pouquinho de água aqui esse aqui é esquecido do limão você pode estar colocando o limão aqui também entendeu? fubá do limão vamos lá você passa aqui você está colocando aqui passou na água você enfiou na água aqui você já vai já tem um pisar aí você enfiou já leva ele está colocando ele o cheirinho está muito bom fala qual o tempero que ele avisou aqui? alho, sal e manjericão freio está tirando agora que já está douradinho escorrer tem um papel toalha aqui está fritinho se você quiser jogar um pouquinho de limão você pode jogar vou experimentar aqui ficou uma delícia deixe seu comentário aí se inscreva no canal que é grátis até o próximo vídeo confira outros vídeos aí na tela final clique na foto do perfil você vai encontrar outros vídeos aí vai nas prelites aí que tem comida feita no fogão além do cheirinho do cheirado aqui